Tá no sangue, tá na... Tá correndo pelas exas No taduleiro, tá banhando Tá na perna do perô E que muda a gente Pagodão que balança salvador Pagodão Bote o pagode que ela gosta Pagodão Bote o pagode que ela gosta Pagodão Deixa de lado nesse pra conseguir E veja como é lindo esse ritmo negro Pagode é samba Samba é samba Bota o pagode que ela gosta Pagode que ela gosta Pagode que ela gosta Pagode que ela gosta Ele se torna Receba, receba E torne, e torne, e torne Receba, receba A medalha das melhores Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano Pagode que ela gosta